Mais de 142 milhões de brasileiros devem ir às urnas neste domingo. De acordo com o levantamento do Instituto Data Popular, o perfil do eleitor mudou bastante nas últimas quatro eleições. A constatação do estudo é que, além de ser um poderoso motor da economia, a classe média se tornou a maioria entre os brasileiros que votam. Vamos dar uma olhada então nesses dados, nesse levantamento, feito pelo Instituto Data Popular, começando com o primeiro aspecto. Em 2002, 47% dos eleitores faziam parte do grupo de menor poder aquisitivo, a classe baixa representada pela cor rosa nesse gráfico. 39% estavam na classe média, 14% na classe alta. De eleição em eleição, muitos fatos aconteceram. Houve uma melhora na economia, aumento da escolaridade e também maior oferta de emprego, fatores que fizeram a classe média ascender. O que também aconteceu em outros países emergentes e exportadores de commodities. Hoje, 56% dos eleitores estão na classe média, segundo dados do Data Popular. Já a população com menor poder aquisitivo, que representava 47% do total, agora representa apenas uma fatia de 16%. Mas vale notar que há o outro lado da moeda. A crise mundial, a inflação elevada e a perda de fôlego da economia brasileira, que atualmente passa por uma recessão técnica. Como a gente disse, um dos fatores que pesaram na melhoria da renda foi o aumento da escolaridade do brasileiro. Vamos dar uma olhada, então, nesse aspecto e ver o que aconteceu ao longo desses 12 últimos anos. Em 2002, apenas 8% dos eleitores tinham o terceiro grau ou superior completo. Segundo o Data Popular, hoje, essa fatia saltou para 20%. A parcela que tinha apenas ensino fundamental, representado na cor verde, era de 57% em 2002, a maior parte, portanto, do eleitor. Agora, a fatia é bem menor, 39%. A pesquisa mostra ainda a situação do emprego, da formalidade. O emprego com carteira assinada cresceu entre os eleitores que trabalham. Passou de 29% em 2002, como a gente vê na cor rosa na primeira barra, para 43% do total em 2014. E os empregados sem carteira assinada caíram de 19% para 14%. E com...